Tudo bom, pessoal? Parado aqui no carro esperando alguns documentos chegarem aqui para mim. Então eu vou gravar um vídeo que parece que vai demorar um pouco lá. Vamos lá, vamos falar. Eu fiz aqui um relatório no meu tablet de algumas coisas, porque as pessoas sempre me perguntam, como é a vida no Texas? Eu já fiz aqui falando para vocês sobre imóveis aqui, o custo de imóvel aqui é muito mais barato, o property tax aqui era um pouco mais alto, mas o governador acabou de reduzir, então acabou ficando mais ou menos a mesma coisa com os principais estados aqui americanos. O costume do texano é muito diferente, ele tem tradições, ele tem um conservadorismo. Nossa, eu acho que o meu óculos estava um pouco torto. E, enfim, o texano é diferente. Eu, particularmente, aprendi a amar esse estado que mais parece um país. Mas o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu comecei a perceber que o texano tem algumas palavras, algumas expressões, algumas gírias que são muito comuns do texano especificamente. Até eu descobrir o que cada uma delas significava, eu apanhei um pouco, porque às vezes você tem que fazer aquela cara de feliz, assim, ok. Sabe que você não sabe o que a pessoa está dizendo, né? E eu vou trazer aqui para vocês, eu separei 12 aqui, que são muito faladas aqui. Uma delas, essa primeira específica aqui, ela é usada em todos os lugares, e eu resolvi colocá-la aqui em primeiro lugar, porque eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu ficava sempre perguntando, mas o que que quer dizer isso? O que que isso aqui está escrito em tudo quanto é lugar? O americano adora abreviar as coisas, né? ASAP, de ASAP, de ASSUN AS POSSIBLE, ou IDK, de I DON'T KNOW, ele escreve isso. E as pessoas que chegam, principalmente, não entendem muito bem o que quer dizer e ficam aí perdidas. Então, vamos lá. Vou falar para vocês as 12 aqui, que eu separei, que eu acho que são as mais comuns. Se você vem para o Texas, se prepare para ouvi-las, tá? A primeira delas é BOGO, ou BOGOF, tá? É B-O-G-O, que é Buy One, Get One. Pode ser BOGO 50% OFF, ou pode ser BOGOF, que é Buy One, Get One Free. Você vai ver muito disso aí escrito em todos os lugares. Você vai ver isso em vários lugares dos Estados Unidos, isso não é típico do Texas. Mas quando eu via escrito BOGO, eu não sabia o que que queria dizer aquilo, né? E muitas vezes eu via na frente de supermercado, farmácia, essas coisas. BOGO 50%, eu falei, caramba, o que que é o BOGO, né? Estão vendendo um BOGO por 50% do preço, mas é isso. Buy One, Get One. Pode ser 50% OFF, 25% OFF, ou Get One Free. É muito comum você ver isso aqui nos Estados Unidos, tá? E daqui para baixo é tudo muito texano. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vem para o Texas e precisa aprender é o YALL. Você vai ouvir YALL em todos os lugares, em muitas frases. YALL, Y, apóstrofe, AL, A, L, L, tá? Que é uma abreviação de YALL, só que eles falam YALL. E aí tem uma pegadinha, que quando você acha que você entendeu o YALL, eles vêm com ALYALL, tá? YALL, A, L, L, espaço, Y, apóstrofe, A, L, L, de novo. Que é ALYALL. Então, quer dizer o quê? YALL, eles falam YALL para tudo, é vocês, tá? Então, YALL come here, how YALL doing, eles vão falar muito disso, tá? Mas quando eles falam ALYALL, quer dizer que existem mais pessoas. Então, se você está num grupinho aí de duas, três pessoas, geralmente eles vão falar YALL. YALL, eles vão se referir a YALL de vocês como YALL. Quando você está num grupo maior, quatro, cinco, seis pessoas, eles vão falar ALYALL, tá? Todos vocês, certo? Então, lembrem disso, YALL é uma coisa que vocês vão ouvir muito e ALYALL é outra coisa que vocês vão ouvir muito aqui. Outra questão que vocês vão ver muito aqui é o HOWDY. E não necessariamente de um redneck ou de um cowboy que você vai ouvir HOWDY, tá? É muito comum você ver, inclusive, quando eu chego no prédio, tanto no prédio de downtown, que é o prédio da Penzoil, como no escritório da Penzoil em Passadena, quando eu chego lá é muito comum. Alguns falam, hey, how you doing? Ou hello, good morning. Mas assim, a maioria, principalmente do pessoal texano, você ouve eles falando, HOWDY? É muito normal esse tipo de cumprimento aqui. Outra coisa aqui que você vê, eu, essa daqui, eu não entendia nada, tá? Porque o significado dessa palavra é outro. E aí, você, quando você traduz aquilo na sua cabeça, você fala, mas não faz o sentido, tá? Que é back-roading. Back-roading, dar um rolê, tá? Quando você vira para um amigo seu, ah, cara, vamos dar uma volta aí, vamos dar um rolezinho, vamos dar uma passeada, vamos pegar um, tomar um bar aí, pegar um barzinho, tomar um negócio aí, é back-roading, tá? Então, é muito comum um amigo ligar para o outro e falar, hey, man, let's go back-roading. Tá? É muito comum, vamos sair, dar um rolê, vamos dar uma volta, vamos dar um, vamos tomar um negócio, é muito comum você usar isso, tá? Back-roading, tudo junto, é uma palavra só. Outra coisa que vocês vão ouvir muito aqui é big-o, tá? E é muito comum, é big, espaço ou apóstrofe. Você vai ver muito o texano usando essa expressão, big-o, tá? Então, quando você vai falar, quando alguém chega para você e vai mostrar, sei lá, o carro dele, o texano vai chegar para você e falar, hey, man, this is a big-o car. É um carro muito legal, é alguma coisa muito legal, é alguma coisa muito bacana que ele gostou, né? Você compra uma casa, ou um amigo seu vai te visitar numa, numa, na sua casa nova que ele nunca viu, ele chega lá e fala, hey, man, this is a big-o house. É muito normal eles usarem essa expressão, tá? Big-o. E quem não conhece, chega e fala, nossa, isso é um big-o, o que quer dizer big-o? Mas é isso, tá? É muito legal, é muito bacana, gostei muito, é muito nesse sentido. Outra expressão aqui que é muito comum a gente ouvir, mas essa expressão é mais comum a gente ouvir, não em Houston, eu já ouvi muito isso em Dallas, já ouvi muito isso em Austin, e obviamente nas regiões menores aí você vai ouvir também, que é deadgummit, tá? Você vai ouvir muita gente falando isso aí, principalmente o pessoal mais antigo, eles falam, oh, deadgummit. Tipo, nossa, que droga, que porcaria, aconteceu um acidente, ou o cara, sei lá, alguma coisa caiu no chão, ele fala, oh, deadgummit. É uma coisa nesse sentido, tá? Outra coisa, essa é muito comum, muito comum, muito comum, muito comum mesmo, vocês vão ouvir muito o texano falando isso, é o fixing to. Fixing, F-E-X-I-N, apostofe, T-O, tá? Fixing to. Ele tá about to do something, ele tá indo fazer alguma coisa, tá? Só que o texano não fala, I'm going to get a hamburger. Ele vai dizer pra você, I'm fixing to get a hamburger. Tá? Então você vai ouvir esse tipo de expressão aqui, é muito comum você ouvir o fixing to, tá? Outra expressão aqui, essa daqui eu ouvia muito de algumas pessoas na Verdinha, isso é muito comum na Verdinha também, mas é comum aqui no Texas. que é o bless your heart. É o, ok, boa sorte, faz o que você quiser, sabe? Sabe quando a sua esposa, o seu marido, geralmente mulher faz essas coisas. Mulher vira pro marido e fala assim, ah, você vai sair com seus amigos? Tá bom, faz o que você quiser. Faz o que você quiser quer dizer, boa sorte pra você, tá? Na hora que você voltar, você vai ver o capeta sentado na sala ali, te esperando com o tridente na mão pra espetar a sua orelha, certo? É mais ou menos isso aí, tá? Então você fala, oh, bless your heart. Ou seja, você vai se ferrar, né? Você tá fazendo alguma coisa extremamente idiota. Geralmente, outro termo que você escuta aqui, eu até tinha pulado esse aqui que eu acabei de ver aqui também, é o yander, tá? Você vai ver muito o texano falando yander em vez de there. Então, é muito comum falar, por exemplo, I park my car yander. Quem não conhece, quem não é regional aqui, quem não é local, ele vai falar, meu Deus, parou o carro yander. O que que é yander? I wonder what is yander. E ele vai ficar perdido ali. Mas yander quer dizer over there ou there, né? Você vai ver muito isso. Aqui é comum usar o yander. Outra coisa aqui que é muito engraçado é o Coke. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu fui num restaurante, muito antes de me mudar pra cá, eu me lembro que eu fui num restaurante e eu sempre peço, né? Ou Diet Coke ou Coke Zero. E eu sentei no restaurante e o garçom chegou e falou assim, what kind of Coke do you want? Aí eu peguei e falei assim, caramba, será que esse cara me conhece de algum lugar? Porque que tipo de Coca eu quero, né? E caramba, eu fiquei pensando, eu falei, Diet Coke. Aí ele, ok, e foi e voltou. E depois que eu comecei a perceber que, na verdade, o texano chama de Coke qualquer tipo de refrigerante, tá? Dependendo do lugar, ele pode chamar de Coke qualquer tipo de bebida. Então, é muito comum eles perguntarem isso pras pessoas e quando ele fala que tipo de Coke você quer, ele tá perguntando que tipo de refrigerante você quer, né? E lembra que aqui no Texas, principalmente, é muito comum o Dr. Pepper em vez da Coca-Cola. É muito comum o Dr. Pepper. O Rafa, por exemplo, ele é muito raro ele tomar Coca-Cola, muito raro ele tomar refrigerante, mas quando ele toma, geralmente é Dr. Pepper por causa dos amigos dele que costumam tomar Dr. Pepper. Nossa, o cara ligou o carro dele aqui. Eu acho que ele tá sem escapamento, porque ele tá fazendo um barulhão absurdo. Outra coisa comum aqui no Texas, né? Caminhonetes, aquela boca de escapamento de 90 polegadas. Outra coisa muito comum aqui, um muito comum, muito comum, é Skeeters. Vocês vão ouvir muito essa expressão aqui dos Skeeters. E eu demorei pra entender o que eram Skeeters, né? Porque eu lembro que uma vez eu cheguei aqui, eu tava conversando com um amigo, e ele virou e falou assim, oh man, I hate those Skeeters. E eu não sabia se ele tava se referindo aos vizinhos, mas eu sabia que ele odiava alguém. Depois eu fui perceber que Skeeters, eles usam muito Skeeters aqui pra mosquitos, pernilongo, mosquito no sentido de pernilongo, borrachudo, essas coisas, tá? Não aquele mosquito dos flies, mas é mosquito de borrachudo, pernilongo. Eles usam muito essa questão dos Skeeters. E outra expressão, a última aqui, essa daqui a gente ouve muito, principalmente do texano mais antigo. O pessoal mais novo não fala mais muito isso, mas o pessoal antigo, eu escuto muito isso, né? You're all hat, no kettle. Então, quer dizer o quê? All hat and no kettle, quer dizer, você... Você tá falando muito, tá? Você não tem... Você tá falando muita besteira, você não tem a menor ideia do que você tá falando. É nesse sentido. Você é all hat and no kettle. Você... Você tem... Você tá muito na teoria e pouco na prática. É isso aí. Você não tem ideia do que você tá falando, você tá falando besteira. Então, geralmente, quando alguém vai falar pra você, meu, putz, você tá falando muita besteira, cara. Ele fala, Oh, man, you're all hat and no kettle. E é muito comum você dizer isso aqui no Texas. Principalmente pro pessoal aí acima de 40 anos. Você escuta muito esse tipo de jargão, assim, de frase. Eu já escutei isso muito em reuniões. As pessoas... Um vai falar pro outro, apresentar um projeto. E o outro quer que o projeto dele saia e ele fala, Oh, man, you're all hat and no kettle. É muito comum falar isso por aqui. Eu acho que é isso. Fica aí a dica pra vocês. Conheçam o Texas. Quem não conhece o Texas, não sabe o que está perdendo, porque é um lugar muito legal. É um lugar que vai exigir de você um comportamento diferente, uma atitude diferente, uma... Uma reserva pessoal diferente. Reserva não financeira, mas de se reservar, de ter o seu espaço, respeitar o espaço alheio. Mas culturalmente é um lugar muito top, muito legal mesmo. Eu, particularmente, amo de paixão. Tá? Grande abraço. Deixa aqui embaixo, se vocês conhecem algum outro jargão texano, deixem aqui embaixo. Eu sei que algumas pessoas vão falar, Não, faz aí o jargão de Carolina do Norte. Eu não sei. Eu não moro na Carolina do Norte. Então, eu não sei fazer, mas escrevam aqui alguns que vocês acham legais, que pode ser super bacana. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.